Se fosse, ou vais levar duas semanas de salário, ou não vou pular nada. Nem vi, nem quero saber. Já vai passar a ser a quarta opção para a direita. Estava à frente o Travassos. Morita com a camisola do Newcastle. Vai sim. Nuno Santos volta a treinar sem limitações. Vamos embora. Estrela vencer o Aroca. O Orelha se perdeu em casa com o Chaves e o Vizela. Recebeu e venceu o Casapia com dois golos do Rashid. Pois é, o Braga. Querem ver o calendário do Braga? O Braga basicamente lá estamos. É, então. Não houve uma boa gestão do treinador. Passou a eliminatória com o Panathinex, que era o principal objetivo. No campeonato depois dá para recuperar, né? Mas perde os dois jogos a seguir aos Jogos Europeus. Agora vai jogar com o Marsella, vai jogar com o Benfica. Já estão a ver, né? O Edwards quer um novo contrato. Contrato. E vai. Ele está com um cláusus de rescisão de 60 milhões. O contrato é de 2026. Pensando no Zoom, isso parece-me um pedido de razão. Começamos a eliminar em breve. Ah, é aqui. Sorry. Não estava a ver, mas já me estava a assustar. E é já. Médios de 100, pelo amor de Deus. Quer 200 mil. Está fechado. 200 mil por mês. Vai ficar o jogo do mais bem pago do plantel. Mas tem que ser, né? Chato. E eu até rio e fui para o Leipzig. 300 mil euros recebeu o Sporting. Ai, não. Um Bragança. Please. Quando parecendo que não, já estou a descarregar de lesões. Chato. O Porto foi ganhar fora o Farense. Com um penalti aos 808 minutos. Ah, mas eles marcaram também. Só marcaram aos 90 mais 2. Já não foi o penalti para dar a vitória. Mas por amor de Deus. O Benfica empatou com o Porto Imenense. Ah, mãe. O Benfica. Ganharam a supertaça contra o Porto. Ganharam contra o Porto em casa. Como aconteceu na vida real. Mas foram empatar o Porto Imenense. Ué. Mas eu estou a carregar de lesões. Chato. Mas olha, boa notícia é que o Nuno Santos está de volta. Vamos jogar em Alvalade. Chato. Vamos ao ataque para cima deles. Sim, Wizzy. Provavelmente. Os que estão a correr andam de lado. Chato. Bom remate. Bem, Inácio. Pelo meio. Pote. Pelo meio. Edwards. No apoio. Morita devolve a Edwards. Vai marcar. Está na cara. É do Marcos. Vamos. Está um central no Gil Vicente. Muito bom. Guarda-redes do Gil é muito bom. Mãe. Meu Deus. Está. Matheus. Tem o Mãe. Pote. Nossa Senhora. Vamos. Golo. Pedro Gonçalves. Golaço. Não quer dizer que não possa demorar um bocadinho mais. Mas é pá. Média. Está sim. Pelo menos é o que a Malta. É porque a única forma que eu tenho que saber é o feedback que a Malta vai dando aí no chat. Vamos. 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 Opa. Meu Deus. Chuta o homem. Penalty. Penalty. Chate. Penalty. Quem é o árbitro? Mas não consigo errar no... Artur Soares Dias. Nem acredito que ele marcou um penalti para o Sporting. Ah bem. É irrealista, amigos. Isto. Irrealista. FM. Suárez Dias. Ou Matão. Vou subir esta linha de pressão na segunda parte ainda mais. Penalty. 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 Vão sair daqui todos a saber a letra. Ah, eu quero. Mano, então, eu tenho lá os ADS nas pastas, mas não está a aparecer no jogo, não é? Eu tenho isto, querido. Calma. E que golo, hein? 4x1, se calhar, também não vou estar a forçar, não é? Vou baixar ritmos, vou baixar a intensidade, estão-me ver? Nuno Santos vem de ilusão, já vai entrar o Eugênio e o Afonso Moreira. Vou tirar o Willman, que tem cartão. Entra o Diomandé. Pois, a Eugênio não está para ser nada. E aí, não está para ser nada. E aí, não está para ser nada. Está feitinho, chat? Eu vou atricar do pot. A parte boa é, desde que sevemos o golo, a equipa nunca mais permitiu perigo junto à baliza do De Ré, não é? Mano, o pot a marcar na tri, que é coisa linda, mas está maluco. Edwards bisou na partida e o pot marcou 3. Aí complicou a nossa vida. Pretende a novo contrato? Mano, ele nem está a treinar direito. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aí é brincadeira. Eu toco nem o medo. Mano, 20 milhões levam. Ele quer ganhar 100 mil euros por mês, chat? Está maluco. E ele dá jeito, ao fim e ao cabo. A nossa ideia é que o Lelo, com a chegada do Lelo, temos o Nuno Santos, também pode fazer posição. Podemos vender o Mateus Reis, chat? Ver o que é que o agente diz. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eles conseguem de 10 a 12 milhões por ele. Vou oferecer a 20 milhões, eu vou querer que eles dizem. Renovámos o contrato do Marcos Edwards, chat? Ele tinha a clausa de 60 milhões e agora deixou de ter clausa. O Benfica foi dar 5 a 1 ao Braga, sem surpresas. O Braga está-se a lixar todo no campeonato. Levou 5 de nós, levou 5 do Benfica, por causa das contas das europeias. E já levou 4 a 1 do Marcelo fora. Já vem recalcadinho para a Liga Europa. Mas o Braga também não teve sorte nenhuma com o certejo, chat? Está maluco. E o Barça foi. Barça-Flamengo. E chega finalmente, não é? Renovámos o contrato com o João Moniz? Não há nenhuma proposta Mano, tanta gente interessada E ninguém faz propostas 7 pneus do Turino É, mas eles dizem que é 11 milhões e meio 11 milhões e meio É assim, ele tem mais um ano de contratos Dois Eu vou ser taxa Liberar desse problema do balneário É, não sei, só vai ou não Não sei se vai dar tempo Supostamente ele está a fechar com o Tottenham Mas não vai ter tempo, parece Se não for, não vai, mas aí a gente vira-se A gente tentou Jogador do mês para Pedro Gonçalves Easy Olha, eu queria mandar embora o melhor defesa do mês Melhor treinador, Easy Zé do Bigode Já acho que começou bem, chato Mas vamos ver como é que acaba, né? Afinal fechou-se o negócio hoje Ah mãe Toma Eu disse a eles que ele queria ir embora Ué, vocês queriam jogar com um jogador E estava descontente Acabou Pois é, o problema é que resolvi com o Mateus Sorteio da Liga Europa Cabeças de série Onde está o Sporting, parece, sim Sporting no grupo Ué Não Grupo D Ué do Ajax Morgan, obrigado pelo Prime, amigo 15 meses, nice Vamos embora Atalanta no F West Ham no G E o Liverpool no H O Braga caiu para a Liga dos Cam... Para a Liga Europa, amigo Não conseguiu aqui no jogo Seguir marcha para a Champions As boas equipas no Pote 2 Olha, a mais fraca acho que já saiu Quer dizer, é o cara a bag e o mold Boa O Galatasaray era uma das difíceis do Pote 2 O PSV é outra O Betis também, né O próprio Copenhague e o Rennes também não são fáceis E nós vamos ter que levar com uma delas Porque o cara a bag já saiu O PSV é a Eindhoven mesmo A pior Copenhague no grupo do Ajax Braga no grupo da Atalanta Agora só falta lá com o Brighton no Pote 3 Ou com o Union também é fácil E ainda tens o Panathinaik no quarto O Brighton caiu com a Roma Olha, Antwerpia no grupo do Lavarcus Mas que grupo é este de Lavarcus Galatasaray e Antwerpia? O nosso também não está... Mãe que é camisote e tudo bem Slovan Bratislava Ok Menos mal, menos mal Se o Friburgo ou o Genk seria o mais difícil O mais trabalhoso Union também, então Mas o Slovan também não se pensa que é, né Mas é obrigação Union no grupo do Rennes e do Estam Meu amigo O Genk foi para o grupo do Braga O Ludo agora é de Esquajax e Copenhaga Ficou então o Friburgo Para o Vertis e para o Liverpool Grupos da Liga Europa muito interessantes, hein Muito equilibrados E agora vamos para o Pote 4 Tentar fugir ao Panathinaix Se bem que se vierem para abater Como é óbvio O Toulouse, o Sturmograsse Sturmograsse que está no grupo do Sporting Em Vida Real Tem o Akan também Já saiu ali no grupo B O Servete ficou no A O TSC A famosa O famoso TSC Vai para o grupo C E para nós Vem o Panathinaix Ou o Toulouse Mas é Mais difícil do que o da Vida Real, chato O Lugano caiu no grupo do Ajax Panathinaix no grupo do Liverpool também Que grupo? O Liverpool, Betis, Friburgo e Panathinaix Quem sei, amig Que ele é que é o mais No A tem a Roma, tem o Brighton No B tem o Leverkusen No Galatasaray Não sei, o Vila Real Seu grupinho até se calhar assim O Vila Real se calhar foi o que teve mais sorte E mesmo assim O Sparta de Praga e o Carabaco Podem ser um complicado Mas O grupo do Braga também não é nada fácil O Atalanta Genk Sturmograsse Ajax Copinhaga Luta agora é O Lugano É bacana O S-Dame aqui também é interessante A luta do Renzi do Union Com o Kurokariki Sérvia, né? Por duas equipas na Liga Europa Hum, 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 hum Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso?